A Carta de Resignação é a autorização para o Sr. Ministro de Finanças. A Carta de Resignação é a autorização para o Sr. Ministro de Finanças. A Carta de Resignação é a autorização para o Sr. Ministro de Finanças. A Carta de Resignação é a autorização para o Sr. Ministro de Finanças. A Carta de Resignação é a autorização para o Sr. Ministro de Finanças.